Os detalhes mais inesperados dos jogos, parte 24. Em Crysis 2, você usa uma roupa que te dá habilidades especiais, incluindo correr em alta velocidade. Mas se passar por um pardal usando ela, você toma uma move. Em Hitman 3, no mapa de Berlim, se você coletar os quatro ovos espalhados pelo nível e levar eles pro terraço do prédio dos motoqueiros, um grafite de uma galinha cozinheira vai aparecer na parede. Acertando os ovos na frigideira, você libera uma saída secreta que faz referência ao filme E.T. Em Borderlands 3, se você for no brejo âmbar em Eden 6, vai encontrar cinco barris espalhados na margem. Se você atirar neles nessa ordem específica, a personagem tênis aparece no barquinho, cai na água e salta montada num peixe. E aí E aí